Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu vim conversar com vocês hoje, né? Porque eu fiquei de vir aqui, eu fiquei assim, vocês falaram pra me fazer um vídeo, pra mim falar o nome que eu escolhi pra nossa flor, né? Que foi a nossa última videoaula aí, gente, olha, a nossa florzinha. Quem não viu, bora fazer o passo a passo aí, que a gente vai estar fazendo na quinta-feira, se Deus quiser, alguma peça com essa flor. Olha que flor linda, gente, muito linda. E foi criação minha, né, meus amores? Então, gente, eu li todos os comentários, tá bom? Eu li e aí eu resolvi escolher o que mais tinha, né? O que as pessoas mais escolheram, tá bom? Desde já, gente, eu quero agradecer aí do fundo do coração. Muito obrigada. Quem deixou seu comentário, quem colocou o nome lá, todos os nomes são lindos, tá bom? Mas aí, gente, eu resolvi escolher, assim, por... Vamos dizer assim, por mais nomes... Como assim? O nome que mais as pessoas gostaram. Queria que eu colocasse, né? Então, eu quero agradecer a cada um, tá bom? Cada um, gente, eu li todos os comentários, tá bom? Que deixe o seu comentário lá. Eu amei o nome das flores, mas aí eu escolhi um que mais foi votado, né? Pra estar colocando aqui na nossa florzinha. Eu já vou falar pra vocês qual o nome eu escolhi, tá bom? E vou deixar aí, gente, é... Eu vou mudar o nome dela amanhã. Hoje é domingo, né? Esse vídeo foi gravado agora no domingo. Eu tô gravando ele, já vou postar ele. E na segunda-feira que vai estar já o nome lá na flor, tá bom? Pra vocês conseguirem ver o vídeo antes, antes pra mim ver, né? Senão vocês vão ver o nome lá e não vai assistir aqui o nosso vídeo. E é pra assistir, tá bom? E pedir também, gente, pra vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Se inscrevam, deixam o joinha pra mim. Compartilhem esse vídeo, tá bom? Eu já vou mostrar pra vocês a peça que a gente vai fazer. Eu fiz um rascunho, já é rascunho, tá bom? Pra vocês verem. Vou até mostrar pra vocês logo, pra vocês não ficarem curiosos a peça que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui pra vocês verem. Olha, gente. Deixa eu pegar aqui. Olha que lindeza. Aqui, gente, essa peça aqui, ele é um peso de porta, olha. Tá vendo? Esse aqui é só um rascunho, tá bom? Eu fiz aqui, sempre faço uma peça piloto, né? Pra fazer um rascunho, mas ficou muito linda com essa flor, gente, olha. Tá vendo? Aqui é um peso de porta super fácil de fazer, gente. Dá pra fazer, dá pra vender bastante. É bem facinho de fazer, rapidinho, tá bom? Já tô fazendo outro ali da cor amarela, né? Porque essa flor aqui, olha, pra vocês verem. Ela eu fiz diferente das outras. Aqui eu fiz rosa e contornei com branco. As outras não, eu fiz assim, ó. Por exemplo, essa aqui, rosa aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz o fundo branco e contornei com rosa. Mas, gente, pra fazer peso de porta, eu vou fazer um peso de porta pra vocês. Eu vou fazer mais alguma coisa com essa mesma flor pra vocês, tá bom? Bem facinho, gente. Eu nem arrematei ainda os fios, tá bom? E aqui eu já faço, gente, já na flor. Não precisa nem costurar e nem nada. Já é direto esse pezinho de porta. Por isso que é bem facinho. Todo mundo vai conseguir fazer, tá bom? Então, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, gente. Deixa o joinha. Compartilha esse vídeo, meus amores. Porque quando vocês compartilham o vídeo, vocês me ajudam, tá bom? Bora me ajudar a conquistar meu sonho, meus amores. De conseguir minha plaquinha de 100 mil inscritos. Pra colocar ela aqui, ó, nessa parede. Tá bom? Se vocês me ajudarem... Não, vocês já me ajudam muito, né, gente? Mas, quem tá novo aí, né? Bora compartilhar esse vídeo, gente. Se inscreva, se você não é inscrito, pra tá me ajudando. Tá bom, meus amores? Mas fica muito lindo, né, gente? Essa peça, olha. E ela, é... Esse aqui, gente, o enchimento que eu coloquei aqui, eu coloquei feijões, porque eu tô sem areia. Mas eu já vou conseguir areia já, só pra ver mesmo se eu conseguir. Mas eu já tô arrumando a areia. Ou então a brita, né, que a gente usa aqui, pra tá colocando aqui, pra ficar bem pesadinho, o nosso peso de pó. Tá bom? Então, a unha de quinta vai ser um peso de pó. Então, pode fazer suas flores e guarda já as flores aí que a gente tá fazendo. E depois a gente vai fazendo mais uma peça usando essa flor. Tá bom? Agora, Silva, deixa de suspense e fala logo o nome dessa flor que você escolheu. Tá bom, meus amores? Eu vou falar o nome aqui da nossa florzinha. Será que vocês adivinharam? Gente, o nome que eu escolhi... Foi... Flor Silva, gente. Flor Silva. Ah, Silva, você tá puxando pro seu lado. Não, meus amores. Foi vocês mesmos que deixaram, né? Mais comentários, gente, falando. Silva, coloca Flor Silva. Flor Silvinha. Então, o nome da nossa flor, gente, vai ser Flor Silva. Tá bom? Amanhã, hoje domingo, amanhã eu vou colocar lá no nosso vídeo o nome da nossa flor. Não vou colocar hoje pra vocês assistirem o vídeo, tá bom? E se você assistiu esse vídeo até o final aqui, deixa um coraçãozinho aí pra mim que eu vou responder o seu comentário. Tá bom, meus amores? Olha aí, gente. Então, o nome escolhido aqui, gente, já agradeço. Muito obrigada por cada um que comentou, tá bom? Mas o nominho aí da nossa flor é Flor Silva. Tá bom, meus amores? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se inscreva, compartilhe o vídeo. E até o próximo. Fiquem com Deus. E muito obrigada aí, gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.